Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orações com Fé e Devoção. Jesus nos fala de dois tipos de oração. Explica o Padre Cido. Vale rezar apenas em pensamento? Quem fez esta pergunta foi uma leitora da coluna de perguntas e respostas mantida pelo Padre Cido Pereira no Jornal O São Paulo. Da arquidiocese paulistana, disse o seguinte Gostaria de saber se rezar em pensamento sem proferir as palavras da oração também é válido. Ou seja, nossas orações chegam até nosso Pai do Céu, Jesus Cristo, e a Virgem Maria, além dos santos. Mesmo assim, o Padre Cido respondeu Minha irmã, rezar em pensamento é lindo demais. E nos dá muita paz. Nem sempre a gente pode rezar alto, até porque as pessoas podem estranhar. Na vida agitada que temos, recebendo milhares de mensagens a toda hora, rezar em silêncio nos coloca em sintonia com Deus e com nós mesmos. E isto faz bem para nossa alma e nos dá a paz. O que você não pode fazer é deixar de lado a oração em comum, porque Jesus recomendou. Aliás, Jesus nos fala de dois tipos de oração. A oração em particular, no lugar isolado ou em silêncio na confusão da vida. E a oração comunitária, em que Jesus nos garante que, quando dois ou mais se reunirem em seu nome, ele estará no meio deles. O sacerdote, então, exortou. Continue, portanto, orando em silêncio, usando as preces que você sabe de cor ou meditando nas verdades de nossa fé, num amoroso diálogo com Deus. Pedir em silêncio o socorro dos anjos e santos também é importante, porque eles são nossos heróis, nossos amigos e nossos mestres no compromisso com Deus e com os irmãos. E o padre finaliza pedindo para rezar por ele também. Então, agora, irmãos, está sanada a dúvida. O padre finaliza pedindo para rezar por ele também.